Eu sou a Maga Merlinda. Vou ler hoje para vocês a fábula de La Fontaine, O Lobo e os Pastores. Um lobo muito humano, se tais lobos existem, refletiu sobre sua crueldade, que para ele, nada mais era do que a dura lei da necessidade. Sou odiado por quem? Por todos. O lobo é um inimigo comum. Cães, caçadores, camponeses se reúnem para me perseguir. Meus uivos incomodam Júpiter. Por isso a Inglaterra não tem mais lobos. Deram preço por nossas cabeças. Não há nobre que não organize bandos contra nós. Não há criancinha chorona que a mãe não ameace com o lobo. E tudo por quê? Por causa de algum asno, alguma ovelha ou cão que nos serviu para matar a fome. Pois bem, não comerei mais nada que tenha vida. Pastarei nos campos, viverei de ervas, morrerei de fome se for preciso. É uma decisão extrema? Sim, é. Mas vale a pena seguir atraindo o ódio universal? Assim dizia quando viu os pastores comendo um cabrito, muito bem temperado e assado no espeto. Céus! exclamou. Eu aqui remoendo minha consciência por haver devorado esses bichos e os seus guardiões sem panturro com a sua carne. Eles e seus cães. É ridículo eu ter esse tipo de escrúpulo. Afinal, sou lobo. Passará o cabrito pela minha goela, sem mesmo assar. E também a mãe dele, que o amamentou, e seu pai que o gerou. O lobo tinha razão. Vendo-nos matar os animais para nossos banquetes, terá de contentar-se com os manjares frugalíssimos da Idade de Ouro? Ah, pastores, ao lobo só lhe falta razão, porque não é o mais forte. Querem, por acaso, que ele viva como um ermitão?